Abril também é um mês de combate ao bullying e à violência nas escolas. O mês está chegando ao final, mas a conscientização deve ocorrer ao longo de todo o ano. Vitor Meirelles, ator e psicossociólogo no Rio de Janeiro, promove palestras artísticas sobre o tema em escolas e também em universidades. Natália Trotti. O ator, arte-educador e psicossociólogo Vitor Meirelles criou há 10 anos, através da produtora de impacto social Arte Faz Parte, a palestra artística educacional Bullying Qual é a Graça, que busca conscientizar crianças e adolescentes sobre as graves consequências da prática em escolas e universidades. Mais de 50 mil pessoas, entre alunos e professores, já foram impactados. A palestra artística é um misto de oficina, de roda de conversa, de debate. É totalmente interativa e divertida. Ao longo da palestra, a gente tem vários momentos que a gente abre para que os participantes, os alunos, aqueles que estão ali na plateia, possam interagir e também falar, trazer as suas experiências. Tem uns depoimentos maravilhosos que eu acho que são ações, né? Que quando um aluno chega na frente do palco e agradece aquela palestra, por quê? Porque aquela palestra fez ele entender que alguns atos que ele tinha tendo com um colega eram atos de violência, de agressão, que ele não percebia, que ele achava que era brincadeira. E aí é nesse instante que ele se declara para a plateia e para os amigos e chama esse amigo ao qual ele agrediu e dá um abraço nele e pede desculpas. De acordo com dados do IBGE, um em cada cinco jovens brasileiros vítimas de bullying considera que a vida não vale a pena e já pensou em suicídio. Foi a partir dessa realidade que Victor desenvolveu a palestra. A palestra artística Bullying Qual é a Graça, ela surge a partir de um encontro meu com um aluno, uma criança, numa escola, enquanto eu estava fazendo uma atividade também sobre o bullying, só que na época era um espetáculo de teatro que eu tinha com um grupo. Só que esse grupo já estava se desfazendo e a gente ia parar de fazer a peça. E ao me encontrar com esse aluno e ele me declarar que ele estava sendo vítima de bullying e ele me mostrar o braço com vários ferimentos que ele fez, e ao ele ter me falado que já tinha tentado o suicídio por duas vezes, aquilo me impactou ao ponto de eu dizer para mim mesmo, eu sou vítima também de bullying, que eu não podia parar. Abril é considerado o mês de combate ao bullying e a violência nas escolas, mas as palestras, que contam com roda de conversa, são oferecidas ao longo de todo o ano. Natália Trotti para a Rede Vida de Televisão.